King Python e Giant Tarantula As criaturas mais gigantescas e assustadoras que você já viu Com tecnologia robótica e movimentos realistas Eles podem rastejar e se esgueirar por aí É só ligar e se divertir Já pode começar a planejar as trollagens mais épicas Essas criaturas estão maiores do que nunca Robo Alive é mais que diversão É... É...